e não tem o pouquinho aqui ó capa foi pior o tomo capo salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chega para trazer mais um vídeo de free Fire e hoje galera tô no PC mais fraquinho aqui que é um vou tá mostrando para vocês a configuração já já e eu tô gravando no MSI tá essa que é uma configuração que deu boa e eu vim resolver trazer para vocês mas primeiro galera deixa eu mostrar aqui para vocês então as configurações do PC primeiro você viu eu usei um aplicativo um programa para PC que você ver todas as configurações do seu PC né mano de forma correta ali bonitinho é um e três de quarta geração tá 1150 é o processador dele ele é 32 por e soltar quatro três ele só tem dois cores tá vendo não é nem quatro cores nós aqui sim é fraquinho é um e três dois cores só beleza é ele tá com 16gb DDR3 tá em dual tá as memórias elas são 667 não é memória boa não é memória 1200 nem 1400 nem 2600 é 667 tá para vocês tem uma ideia não tem placa de vídeo ele tá usando a placa de vídeo da própria placa-mãe que a de graphics 4400 beleza vamos para as configurações aqui do emulador mano no emulador eu tô usando a versão 4.80 do MSI eu tô mostrando para vocês aqui é sobre ó é a versão MSI 4.85004 lá da eu baixei ela direto aqui depois vou disponibilizar aí para vocês também no no primeiro comentário fixado caso vocês queriam testar essa versão é a melhorzinha que tem para PC fraco tá em visualização ele tá padrão 1280 por 720 240 dpi não fiz root não instalei best tweak nada mano tá é mod gráfico aqui tá o PGL não tá marcado nada como eu disse ele só tem dois núcleos né então não adianta colocar quatro aqui que não vai resolver então deixa em dois meses beleza é tô usando quatro gigas de memória RAM aqui coloquei tá cravado aqui no 90 não adianta por mais porque até porque também o PC não vai pegar então aqui é o melhorzinho que dá inclusive que eu tô gravando marquei aqui ativar taxas altas para poder chegar no 90 não só fica no 60 FPS beleza vamos aqui em avançado tô usando a dos asus ROG 2 em preferência está tudo assim ativado tá tal beleza então essa é a configuração e agora galera deixa eu mostrar aqui para vocês aqui dentro também tá aqui dentro na sensibilidade tá tudo zero porque eu tô usando a sensibilidade daqui que eu já vou estar mostrando para vocês também controle está padrão só tirei aqui o sangue né que eu eu deixei aqui cada que é feito isso ó que sem sangue coleta automático tá tudo ligado só tá velocidade rápido aqui e aqui eu esqueci de colocar rápido também pronto só isso gráfico tô usando padrão um alto FPS no outro ele roda mas só que ele limita mais e baixa muito FPS então por isso que eu não coloquei no Ultra Ultra dá de usar se você não for gravar e talvez dá para você usar no Ultra mas como eu tô gravando aqui e fazendo aqui também nesse precisinho fraco para fazer os testes então eu deixei no padrão beleza som tá tudo no zero é música eu deixo no zero não é só efeito sonoro que aumenta um pouquinho dicas tudo assim normal beleza então essa é a configuração vamos entrar aqui no modo treinamento não tá dando bug de de analógico aquele bug de sensibilidade tá só para você porque tela cheia não tá dando aquele bugzinho de de analógico e nem o bug de ciência aquele quando você tá um 360 a ciência dele pulga tá eu vou tá mostrando para vocês os ajuste estudiam já já peraí o treinamento a ciência do treinamento é diferente da ciência da partida tá caso você não saiba é diferente então não é muito viável você vai ajustar sua ciência aqui pelo treinamento é bom você entrar em partida clássica e está ajustando por lá e por aqui não é a mesmo assim tá bom vou pegar aqui a por isso que às vezes muita gente eu vejo ajusta ajusta e não funciona ó o bug de 360 eu tô falando do da velocidade 360 é isso aqui ó eu tô aqui aí eu vou correndo tem 360 360 360 360 aí agora a senhora para tá bem suave bem rápida né e aqui tá permanece a mesma ó tá vendo aqui ó até porque eu também não tenho costume de ficar liberando muito mal então ficou eu libero mais aqui quando eu tô aqui liberando mal de um treinamento mas durante a partida é pouco olha aí a senhora com ele tal e aí eu e eu não remo muito tá meu PC eu não remo muito não pergamos mal de um modo simples não tá bom vamos para cá agora vamos testar aqui a deserto eu sou ruim de deserto mana então nem tem como atestar deserto tá pregar um aqui mesmo o que a deserto é horrível de deserto eu não sei como testar para vocês, mas vocês podem baixar aí, ó, ó, opa, ó, tá, belezinha, né, galera, beleza, agora vamos para o que interessa, vamos aqui primeiro no HUD, o HUD, galera, eu coloquei assim, ó, vou mostrar aqui para vocês, o HUD, tá, os botões estão aqui desse lado, ó, aqui tá o pulo, tá tudo aqui desse ladinho aqui, ó, mira, pulo, agachar, e esse aqui, mano, o que que é esse aqui, vou deitar, tá tudo aqui, tá, deixei tudo aqui, aqui eu coloquei a versão do Alok, a, o botão de correr aqui, eu não, eu deixo no mesmo tamanho, deixo 40%, só deixo transparente, é, o analógico ali, né, isso aqui também padrão, beleza, e agora, galera, vamos aqui então para os ajustes aqui, tá, o que que eu tô usando aqui, ó, tá tudo, esse aqui é meu HUD, né, não precisa você usar desse tipo, tá, só se você quiser, mas, joga do seu jeito, mano, do seu jeito, vai ser, com certeza, vai ser o melhor para você, tá, Então, aqui tá, desse jeito, eu uso o que para suspender, e vamos aqui dentro agora, tá, vamos ver aqui, ó, campo X, tá, 7924, Y58,6, tá, sensibilidade mouse, como o meu mouse é mousezinho simples, ainda é mouse sem fio, então ele perde um pouco de senso, tá, 038, ajuste tá, 400, 202, esse foi o melhor ajuste que eu achei, Porque nessa versão, para o meu processador, para o meu PC, para esse PC que eu tô gravando, o ajuste estava dando aquele bug do 360 que eu falei, você dá um 360, você fica loucona, então, nesse aqui, eu vi num vídeo, e achei interessante, coloquei, funcionou, parou de dar aquele bug, tá, sensibilidade Y1,7, mais uma vez, o meu mouse não tem ajuste, então, por isso que ele tá assim, tá, Posição X, 8223, e isso, no 7379, essa foi a melhor configuração que eu achei para cá, então, testa aí, e fala se deu certo aí para você, para PC fraco, tá bom, para PC fraco, galera, tá, Porque, às vezes, o cara fala assim, ah, mas essa não funciona para mim, mas o cara tá lá com precisão top, mano, aí não vai funcionar mesmo, né, velho, então, essa foi a melhor sensação que eu achei, Outra coisa que eu vou passar agora para vocês, é um ajuste, isso aqui, você vai entrar aqui, o painel de controle, vai estar aqui no painel de controle, tá, você vai vir aqui, ó, central de facilidade de acesso, Isso aqui eu mudei, deu bom para mim, então, talvez pode ser proceder, facilitar o uso do mouse, aí vem aqui, configurar teclas do mouse, tá, aqui o seu vai estar aqui na metade, aqui, Essa aceleração, eu deixei no baixo aqui, ó, tá, no lento, deu ok, pronto, outra coisa também que eu arrumei aqui, que deu bom para mim, deixa eu voltar, Aquele demora um pouquinho, tá, por isso que está dando aqui, não respondendo, é normal, deixa eu mostrar aqui, e tem uma outra coisa também, Você também tem que otimizar o seu Free Fire dentro do próprio emulador, tá, já está mostrando para vocês aí também, outra coisa também aqui, ó, no painel de controle, Depois você vem aqui agora em mouse, se o seu não tiver assim, você vem aqui, ó, clica aqui, ó, o seu talvez esteja assim, aí você vem aqui e coloca aqui, ó, ícones grandes, beleza, Aí você vem agora aqui, ó, em mouse, tá, no mouse, aqui, em opções do ponteiro, isso aqui provavelmente vai estar marcado, você diz, marque isso aqui também, beleza, Feito isso, aí outra coisa, se a sua placa for Intel, placa de vídeo, você vai fazer isso aqui, você vem aqui na área de trabalho, Clica com o botão direito, vem configurações de exibição, beleza, vai entrar que eu estou usando Windows 11, mas eu acho que em todos vai ser parecido, Aí você vem aqui, ó, elementos gráficos, tá, em elementos gráficos, aqui não vai ter nenhum aplicativo, aí você vai vir aqui em procurar, E vai procurar o MSI, tá, o MSI, ele vai estar aqui, ó, você vem aqui em este computador, quis colocar o C, arquivos de programa, Ó, BlueStacks MC2, você vai procurar aqui, e vai procurar aqui, ó, o HD Player, cadê aqui, ó, o HD Player, que é esse aqui, ó, tá, Ou pode ser, mas é esse daí, esse aí você tem que colocar, tá, esse aí, e põe esse aqui também, HD Agente, aí você vai em adicionar, Beleza, aí você pode fechar aqui, ó, o meu já estava aqui, aí ele vai aparecer aqui, aí você vai vir aqui em opções, E vai colocar aqui, ó, alto desempenho, beleza, feito isso, pode fechar, e aí já está ok aqui, agora dentro do MSI aqui, Dentro do emulador, você também precisa otimizar o Free Fire aqui dentro, para ele poder bater um FPS razoável, tá, Se eu estiver dando baixo, faz isso aqui, que com certeza vai mudar, vai baixar, vai melhorar, você vem aqui, ó, no Home, Você vai aqui nas, nas configurações do Android, tá, aqui dentro tem aplicativo, você vem aqui em aplicativos, Você vai clicar nessa catraquinha aqui, vem aqui embaixo, acesso especial, e aqui, otimização de bateria, tá, E aqui não vai ter nenhum, aí você vai vir aqui, aliás, você vai vir aqui, ó, todos os apps, e vai procurar aqui o Free Fire, Vou procurar aqui o Free Fire, aí você vai clicar no Free Fire, e vai clicar em não otimizar, tá, Porque ele vem otimizado, e o que que é isso? O emulador não vai utilizar toda a potência dele, Porque ele vai estar, um negócio de bateria, tá, do Android, porque o Android, você sabe que é para o celular, né, mano, Então ele vai estar assim, então você colocando em não otimizar, ele vai usar o máximo, beleza, Feito isso, aí você volta, volta tudo aqui de novo, volta lá para o começo das configurações, Deixa eu voltar, aí tem mais uma, que você vai mexer aqui, você vai vir aqui em acessibilidade, tá, Você vai rodar aqui embaixo, e você vai vir aqui, esse clicar depois do ponteiro para mover, Você, o seu vai estar, vai estar desativado, você vai ativar ele, e vai puxar aqui para o final, Você vai estar assim, ó, tá, aí você vai ativar ele, ele vai vir bem aqui pelo meio, mais ou menos aqui em cima, Você vai puxar aqui para o final, volta, aí tem que ficar assim, ó, Atraso extremamente curto, 200ms, você vai rolar mais aqui para baixo, vai ativar esse ponteiro grande, Vai rolar mais para baixo ainda, vai vir aqui, ó, atraso ao tocar e pressionar, Você vai estar sem nenhuma marcação, você vai marcar em curto, beleza, pronto, Com isso aqui, mano, o seu emulador vai rodar bem mais suave, e vai bater mais FPS, beleza, Eu vou entrar aqui, ó, rapidinho aqui, uma partida, só vou fazer o começo da partida para vocês verem Como é que está, o emulador está 100%, tá bom, então eu tenho que vir para um PC fraco, E mostrar para vocês aqui que realmente está funcionando, Tanto que eu estou gravando direto nele, se eu fizer essa configuração e não estiver gravando, mano, O FPS vai ficar em 70, 80 ali de boa, às vezes até ele chega nos 90, entendeu, Quando eu não estou gravando, quando eu não estou com OBS, mas como eu estou com OBS ligado, O que acontece, olha lá, 60, 50, mas é isso que dá o PC fraco, mano, Mas que isso aqui é um pouco difícil, e também, tipo, não adianta você querer jogar no suave, mano, Não sei se fica muito bom, né, velho, acho que não fica legal você jogar no suave, Você tem um PC e ficar jogando no suave, ó lá, o FPS, lembrando que eu estou gravando, cara, Por isso que está assim, hein, e esse teclado aqui também está horrível, cara, Vou comprar um teclado melhor aqui, se eu preciso do meu filho, Olha lá, dois capas, já foi, já voltou para o lobby, Então tá de boa, mano, tá rodando bem, ó, tá, viu, com um capa subindo legalzinho ali, gostosinho, E não é até, e esse mouse aqui não tem, não tem, opa, tem outro vindo aqui, Ó, capa, já foi, filhão, Tá bem, vamos lá, olha lá, tem um ali, ó, tem um carinha ali naquela outra casa lá, Vamos lá naquela casa lá, não gosto de jogar de carro muito não, Ah, mas eu disse que eu vou abrir uma exceção para ele, toma. Ah, eu não matei. Agora foi. Eu achei que ia matar ele de primeira. Vê se é tão fraco que não deu nem para eu gravar em 60 FPS, Gravar em 30 mesmo para vocês verem aí, ó. Olha lá, olha lá. Mano, eu não entendo esses caras, mano, os caras não tem nicho e pega moto, Pega carro para quê, velho, tá doidão, é. Ih, mano, tá bugando. Não dá de abrir, não dá de abrir, eu não tô vendo o botão. Ixi, não dá dano de abrir não, velho, essa versão não dá de abrir, ó. Ih, xarope. Ah, tá, é porque eu tô no padrão, velho. Quando não tá abrindo assim, você tem que pôr no ultra, Aí você joga uma partida no... Ai, 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 de onde, de onde? Ali. Toma. Vai. Vai, cego. Vou pegar teu silenciador agora, Zé Roela. Cadê? Ah, era a Mach 10, né, nem silenciador. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem um ali dentro, ó. Vamos ruxar. Desenrei a colocada de gelo. Saiu. Ai, 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 ai. Ah, velho. Onde que esse cara tava, mano? O cara ficou bem escondidinho, velho. Mas é isso aí, moçada. Então tá aí. Valeu. Se inscreve, ativa a notificação, comenta aí se deu certo pra vocês, beleza? Deixa eu tirar aqui da tela cheia aqui. Opa. Ixi, o F11 aqui não tá funcionando. Vou tirar daqui por aqui. Beleza. Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Deixa eu ativar aqui. Não vou ter flipar aqui, ó. Valeu, galerinha. E é isso. Fui. Tchau, tchau.